Oi pessoal, eu sou a Thalane Alves e mais uma vez estou aqui, tão rápido né, dessa vez eu voltei Eu vim mostrar pra vocês mais uma Glambox, chegou super cedo dessa vez, muito, muito bom Amei, chegou cedo a minha Glambox de março Essa aqui é a Glambox de março em parceria com a Endodep Eu falei pra vocês no último vídeo que viria mais de 500 reais em produtos E já adianto pra vocês, já respondendo essa pergunta que todo mundo quer saber Sim, realmente veio mais de 500 reais em produtos E eu vou mostrar tudinho pra vocês agora Gente, realmente tá compensando muito assinar a Glambox esse mês Faça a sua assinatura pra você receber essa caixinha com mais de 500 reais em produtos Que tá muito, muito boa Eu vou deixar o link pra vocês no box de descrições pra vocês assinarem a Glambox Já com o cupom de desconto inserido, vou deixar o cupom aqui na tela também pra quem quiser assinar Essa é a hora, gente, aproveita pra vocês receberem aí na casa de vocês Mais de 500 reais em produtos da Endodep Eu vou tentar ser o mais breve possível pra mostrar aqui Vou tentar mostrar bem rapidinho mesmo porque tem bastante produtos Realmente são 16 produtos, então pra não demorar muito o vídeo não ficar muito longo Eu nem vou ficar falando muita coisa dos produtos Eu vou mostrando aqui pra vocês e vocês já vão vendo tudo aí, tá bom? Ó, vieram esses dois pincéis aqui Esse aqui é um pincel para lábios E esse aqui é um pincel pra esfumar Um pincel fofinho Olha só Esse pincelzinho aqui E esse pincel aqui Um pra lábios, um pra olhos Pra esfumar Esse aqui custa 40 reais E esse custa 20 reais Vieram dois bronzers também O Terracota 1 e o Terracota 2 Eu gostei bastante também Olha só Essas são as cores aqui Esse é o Terracota 2 e o Terracota 1 O Terracota 1 é um pouco mais claro E cada um desse aqui custa 44,90 Veio também um iluminador compacto Que eu também gostei muito desse iluminador aqui Ele também custa 44,90 Olha só Acho que tá dando pra vocês verem aí legal, né? Esse iluminador aqui Vieram dois chubbies Um de contorno e um iluminador Cada um desses chubbies aqui custa 35,90 Olha só Que lindo É muito lindo esse iluminador aqui, gente Olha só Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas eu amei Achei ele maravilhoso E o de contorno Eu também gostei muito Olha só Ó Esse é o de contorno Gostei muito, gente Achei o máximo Tem um produto que eu vou mostrar pra vocês agora Que eu achei muito legal Eu nunca tinha visto assim É esse aqui, gente Esse produto aqui é uma caneta para sobrancelhas Eu já vi lápis para sobrancelhas Mas caneta eu nunca tinha visto Me conta aí se vocês já conheciam Eu achei muito legal a proposta E, gente Eu já falei pra vocês que eu não uso lápis Mas Essa caneta Ela não tem o atrito que o lápis tem, sabe? E ela é tão macia o toque dela Eu acho que vai ser bem bacana Pra corrigir a sobrancelha com essa caneta aqui Eu vou fazer o teste Olha só Não sei Acho que dá pra vocês verem aí Como ela é Eu vou testar ela, gente Depois eu conto pra vocês E essa caneta aqui Para sobrancelhas Que eu achei muito legal A proposta Muito, muito boa Ela custa R$38,90 Veio também esse lápis labial Ele custa R$22,90 E ele é na cor nude É isso? É, isso mesmo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ai, gente Eu achei linda a cor desse lápis aqui Não sei se dá pra vocês verem aí Mas qualquer hora eu mostro em um outro vídeo Se não tiver dando pra ver Legal aí Mas é uma cor linda Adorei Aí vieram também Quatro lápis para olhos E uma coisa que eu gostei É que nenhum deles é preto, gente Eu achei isso maravilhoso Porque eu tava morrendo de medo de vir Lápis preto Porque eu não uso E esses lápis aqui, olha só Um é na cor prata O outro nude, verde e ouro E cada um custa R$24,90 Olha só Ele tem a corzinha aqui também A corzinha que ele veio aqui Atrás Verde, prata, ouro e o nude Muito legal Achei muito bacana E esses lápis aqui Eles são muito macios O toque deles, sabe? Gostei bastante Olha só As cores aqui Não sei se dá pra vocês verem certinho Mas se não dêem Em outro momento eu mostro pra vocês É o nude, ouro, prata e o verde Tá? E gente, vocês não fazem ideia De como esses lápis aqui são macios Olha só Veio também Esses lápis sombra É uma sombra em lápis Metálicos Cada uma dessa aqui custa R$30 E veio na cor verde E a cor chique Que é Eu acho que ele é um bronze Assim, sabe? E eles são muito pigmentados Tanto os lápis pra olhos Quanto essas sombras aqui Elas são bem pigmentadas E muito, muito macia, gente Muito gostosa de passar, sabe? Olha só Esse aqui é a cor chique Que é esse aqui Cadê? Gente Ela fica Dependendo do jeito que você olha E fica uma cor diferente As... Bom, eu não sei como vocês vão estar vendo aí Mas ele fica bronze e verde Muito legal Muito, muito Dez Esse aqui eu não vi cor diferente não Só tô vendo ele verdinho mesmo Esse aqui, ó Verde Eu acho que talvez seja só esse Que é o chique Que ele fica assim Ele muda Dependendo da posição E por último A única coisa que eu trocaria nessa caixa, gente Se eu pudesse É Esse batom Que veio numa cor Que não dá muito certo pra mim Esse coral aqui É um batom líquido mate E ele custa R$34,90 Poderia ter sido numa outra cor Seria perfeito, gente Olha só Essa cor aqui Ele fica um laranja bem Pá Sabe? Meio com fundo avermelhado E... Não Não funciona pra mim O resto Eu gostei bastante Apesar das sombras Serem cores assim Bem Diferente do que eu tô acostumada a usar Eu gostei Gostei muito, muito Dessa caixinha de março Realmente superou as expectativas A Glambox cumpriu o que prometeu Que foram uns 16 produtos E mais de R$500 em produtos Foi, ó Muito, muito boa Tá? De parabéns A caixinha desse mês Olha Realmente muito boa E se você gostou do que você viu aqui E quiser assinar a caixinha Usa o cupom de desconto TAL05 Ou clica no link Que vai estar no box de informação Você já vai direto Pro site da Glambox Pra assinar a caixinha Já com desconto ali Inserido pra você E se você assinar hoje Você ainda consegue Pegar essa caixinha aqui de março Gente Você ainda vai receber A caixinha de março Que é essa caixa maravilhosa Em parceria com a Enodê Então corre Que ainda dá tempo Assina a sua caixinha Pra você garantir Essa caixa maravilhosa E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Se você já é assinante da Glambox Conta pra mim Se você gostou da sua caixinha de março Se já recebeu Se inscreva aqui no canal Pra você sempre ficar por dentro Das novidades aqui Não esquece de clicar em gostei E é isso Um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo